Olá meninas, eu sou a Carolina Dona Tila e está começando mais um programa na moda aqui no Portal Vivo Social. Hoje então a gente vai comentar o segundo dia do Dona Fashion DC, onde tivemos a Eringley, a Brokensfield, a Renner e a Triton. Eu separei para vocês os dois estilos que eu achei mais legal, que foi então o da Brokensfield, que é no caso uma loja masculina, e a Renner, que é feminino, masculino e teve uma apresentação bem legal antes de dança, que a gente vai postar, no caso, esse vídeo na moda e também no meu face, Carolina Dona Tila. Então vamos lá, vamos para as fotos então. Então primeiro a gente vai com a Renner. Bem casual, bem dia a dia, até porque a Renner trabalha com diversas marcas, então cada marca tem um perfil. Então, primeiro começou com roupas bem dia a dia, mostrando as tendências bem fortes, que é o couro, o pelo, muito branco também, misturado com cores de tons terrosos. O xadrez, tricô, tudo bem curto, assim, em todos os desfiles na geral, viu-se poucas calças, assim, mais é no caso shorts, saias, vestidos. E o que é calça, geralmente é alfaiateria ou montaria, jeans quase a gente não viu. Para os homens também, algo mais clássico também, alfaiateria, bastante cachecol, xadrez. O nosso velho amigo, o trench coach, também bem legal, com misturas de botas e tal, que dá todo um look que ele pode ser tanto clássico quanto dia a dia, assim, mais despojado. Longos também, teve bastante no desfile da Renner. Outras marcas também com estilo mais jovial, achei bem legal esse look, né, uma repaginação do look colegial, com saia, xadrez e blazer. Tem a parte mais formal também, ficou bem bonita. Esse aqui foi o meu preferido, até coloquei no Facebook também. Essa mistura de tons terrosos, aí para dar aquela quebrada, para não ficar aquela coisa, né, tipo tom sobre tom, a camisa verde com colar dourado também por cima fica bem legal. E sempre bastante sandálias abertas, você viu muito isso. A presença, obviamente, né, delirante de duas Evedo, que levava a mulherada lá no desfile ao delírio. Toda vida que ele entrava era uma sessão de flashes. Mais um look, esse eu achei muito legal também, o tricô, a renda, algo bem folk, assim. E tem, obviamente, a parte mais festa, né, a parte mais sexy da Renner, que é os vestidos de renda, com casaco de pelo, super legal para curtir uma balada. Mais casaco de couro com gola de pelo, muita renda. Tudo isso nos traz muita renda, que, no caso, a renda leve fica com um ar mais legal, mais diferente, por causa dos casacos pesados. Então, não fica aquela coisa meio, tipo, óbvia, assim, né. E depois a gente teve também o desfile da Brokersfield, que só é masculino, mas também foi bem interessante, principalmente para os homens que também curtem o na moda, que seguem. Então, eu achei legal colocar esse. Bastantes looks sociais. Eles começaram com o social e foram fazendo coisas mais despojadas até o fim do desfile, que acabou com moletom, casaco, shorts. Bem interessante mesmo. E trouxe várias tendências, que a gente acha que terno sempre é a mesma coisa, né, mas a gravata, a textura, o desenho, tudo isso muda e deixa bem interessante. E trouxe bastante propostas, malas, ó, aqui no caso, parece meio tricô esse casaco, colete por baixo, gravata azul. Esse aqui também muito legal, bem diferente mesmo. Para quem necessita trabalhar dessa forma, tem bastante propostas interessantes. Aí já foi ficando mais despojado. Óculos clássico, casaco, né, jaqueta de couro, com bastante pullover colorido. Esse aqui azul também, bem legal, bem diferente. As polos também continuam em alta, isso não vai sair nunca, né, com jeans e pullover de novo. É isso, então. Hoje a gente tem mais um dia de Dona Fashion DC, com a Colt. A gente vai ter, então, a Colt, a Bob Store e mais duas marcas, que agora eu não lembro, mas eu posto lá para vocês daqui a pouco. Eu já tinha colocado na nossa programação de quarta-feira. Mas, com certeza, os mais esperados é a Bob Store, por causa de artistas, né, e também a Colt, que vai ter uma modelo internacional. Então, amanhã, no caso, segunda-feira, a gente traz tudo isso para vocês de novidades. Até amanhã, então. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho